Me encontrei aí na condição de pesquisadora e venho atuando nessa questão da morte, a morte na literatura, na história, nesses relatos que a gente consegue levantar, ainda que com alguns moradores da própria cidade. E aí fui observando esse campo da cidade, uma cidade que nasce já completamente dividida, uma cidade dual, onde a gente consegue, nas minhas pesquisas, de certa forma eu tentei apontar para isso, localizar os territórios e as territorialidades da morte dos dois grupos que se formam nessa primeira metade do século XX, os chamados categas e mundiças, que eram os termos como as pessoas se identificavam na cidade de Porto Velho. Então, através desse estudo do espaço cemiterial, eu comecei a me deparar nessas entrevistas com as histórias de assombração. O meu trabalho sempre foi com a narrativa, e principalmente narrativa de mulheres. E no doutorado eu pesquisei a fala das professoras descendentes de Barbadiano, que vieram para cá com a construção da Estrada de Ferro, nesse sentido da memória. Então, eram falas memorialísticas de mulheres negras, que foram professoras aqui, e que a gente entrevistou, tomou os depoimentos, e a gente tentou reconstituir a face da escola que elas trabalhavam. Porque era uma escola itinerante, era uma ideia de escola, era um lugar, mas eles prestavam aula, se reuniam para dar aula em todos os espaços da ferrovia, inclusive nos barracões. Então, o meu interesse sempre é por questões das minorias, de mulheres, e preferencialmente de mulheres pretas. A gente sempre tem conversado em sala, essa questão de que essa temática nunca esteve tão presente, principalmente agora em tempos de pandemia. E assim, essa banalização, de certa forma, que se tornou a questão da morte, isso não vem somente com a pandemia, se acentua com a pandemia, mas mesmo antes disso, a gente já vinha acompanhando com essa ascensão que a internet teve, os celulares, essa prática da gente estar tirando selfie. Geralmente, as pessoas... Eu lembro bem o caso daquele rapaz que morreu no Rio de Janeiro, que foi levado pela onda, eu acho que era um engenheiro que estava andando de bicicleta, eu não lembro exatamente se foi no Rio, acredito que foi. E aí as pessoas, depois que o corpo foi encontrado, a esposa chorando, e as pessoas fazendo selfie, dando essa ideia mesmo dessa banalização da morte. E aí, quando chega a fase de pandemia, a gente já vê essa discussão, ela muito mais no âmbito político, porque é quem morre e quem sobrevive, quem vai receber oxigênio, quem não recebe. A gente teve aí o caso muito gritante em Manaus, quantas vidas ali não foram perdidas pela ausência do oxigênio. Rondônia também não ficou atrás. Nós perdemos inúmeros amigos, companheiros, inclusive de trabalhos dentro da universidade. Então, tem todo um campo ainda que merece ainda bastante ser estudado, sobre a morte agora num período pandêmico, sobretudo, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre essa atuação. Não só relacionada a um contexto propriamente histórico, mas essa morte mesmo vinculada a esse contexto político. As mulheres são ditas minoria, porque elas não são a minoria. E não é uma questão de agora. As mulheres hoje mesmo, pela manhã eu estava ministrando aula, que a gente vem da Eva, passando pelas bruxas, chegando às mulheres que geravam a prole para o trabalho, e que até hoje continuam fazendo isso, porque o sistema, de certa forma, ainda mantém uma certa colonialidade em relação às mulheres. Aí eu vou retomar aqui a Spiva, que diz, dentre os seres subalternos, o mais subalternizado é a mulher, porque ela é subalternizada duas vezes. Primeiro, porque ela não tem muitas escolhas, não tinha muitas escolhas, e eu acho que ainda não continua tendo, principalmente se ela for mulher preta, se ela for mãe solteira, se ela não tiver uma escolaridade, que diga, vou arranjar um emprego em tal lugar. Até mesmo o campo de emprego, para ela, é um pouco mais reduzido, porque assim, você pode perceber que eu posso fazer a mesma função que você, mas em alguns momentos você vai receber mais do que eu, porque eu sou mulher, porque acham que os filhos interferem no seu trabalho, então você não é considerada tão produtiva quanto o homem branco. E aí eu vejo que as mulheres que estavam sempre nos fundos da casa ou na senzala, finalmente chegaram na sala. Mas ainda para ir para o mundo, como diz a Michelle Perrot, a gente ainda tem uma vida muito íntima, muito dentro de casa. Nos últimos anos, eu acho que nos últimos 30 anos, a gente tem deixado de ser endógena e tentado ser exógena, sair de tudo isso, né? Lutar por uma cultura em que a gente seja valorizada, que nos reconheça, que perceba que a gente escreve, que a gente pensa, que a gente atua, que a gente desenvolve vários papéis, e principalmente um papel de resistência, que é colocar para o mundo a nossa voz, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós somos responsáveis também por esse país, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas subjetividades e os nossos desejos. Nós somos escritoras, nós somos coordenadoras da nossa própria vida. embora o sistema ainda insista em nos reduzir de alguma forma, né? Mas isso não é mais possível, nunca mais será possível, pelo menos é o que eu penso. Nós estamos investindo, né, num mestrado em História da Amazônia. Eu acho que praticamente quase todos os mestrados dos cursos vinculados à área de literatura da Universidade Federal de Rondônia, tem essa pegada mais amazônica, até porque aquilo que falávamos anteriormente, a Amazônia, ela foi encoberta, né, por esse discurso colonizador, de certa forma, como diz a Neide Gondim, que era lá do Amazonas, a Amazônia foi inventada, né, por esse discurso colonizador. Então, ela nem sequer existia. Então, a partir do momento que ela é inventada, ela é encoberta. Então, a gente precisa, no caso, nos apresentarmos, enquanto sujeitos amazônidas que somos, né? Eu sou nascida em Porto Velho, criada praticamente aqui, e assim, a gente observa que, quando se fala da cidade de Porto Velho, as cidades mesmo da Amazônia, a gente fica muito preso somente, no caso da Amazônia brasileira, a Belém e Manaus. Porto Velho, né, como na condição de capital, simplesmente quase não aparece. Rio Branco ainda aparece, ou Acre, de forma geral, pela aquela chamada Revolução Acreana, essas coisas todas. Então, quando a gente vai para essas temáticas, né, que desse, sobretudo no mestrado e no próprio curso de história, a gente faz esse incentivo para que o aluno, obviamente, no mestrado, é quase que obrigatório ele seguir, porque são as duas linhas vinculadas a temáticas amazônicas, né? Mas, no caso do... Uma ainda é mais aberta, mas a outra é mais fechada. Agora, no caso da graduação, o aluno, a gente tem incentivado que pesquise também sobre temáticas mais próximas, né, a ele. E isso tem acontecido bastante. Então, nós temos aí um grupo de alunos da graduação que vem trabalhando com essa temática da mulher, né, na Amazônia, da mulher em Rondônia. Temos alguns se dedicando às questões das discussões indígenas, que aí tem outros professores que trabalham mais com essa temática, alguns trabalhando com essa questão da história da morte, né? E no mestrado, a mesma coisa. Tanto eu quanto a Sônia participamos de um outro programa de mestrado, que é o mestrado em estudos literários, e tem também uma linha, a linha 2 do programa de mestrado, que veste sobre essa questão da literatura amazônica. Então, a gente não fica preso só a essa Amazônia brasileira, mas é a Pan-Amazônica, né? Através dos estudos pós-coloniais, os alunos também vêm fazendo essas discussões. Então, a gente tem essa temática do medo, né, que esse medo na Amazônia que constrói essas paisagens, né, essas paisagens amazônicas que foram tão enaltecidas, de certa forma, entre aspas, né, pelo viajante, pelo cronista, que passaram, sobretudo, aqui a gente tem alguns trabalhos versando sobre Porto Velho na construção dessas paisagens do medo. E, assim, sempre focados nesses levantamentos de obras de autores da Amazônia ou que escreveram sobre a Amazônia. Então, a gente vem trabalhando nisso daí. Então, está tendo uma dimensão significativa, né, um número significativo de projetos e de trabalhos que vêm sendo apresentados pela UNI. Quando hoje, quando você pesquisa, por exemplo, estudos pós-coloniais, a maior parte dos trabalhos vem da Universidade Federal de Rondônia, né, que é uma... É um campo aí teórico, né, que vem se sobressaindo por aqui. As pessoas têm se dedicado a estudar pelos grupos de pesquisa do qual a gente participa e que têm dado muito certo. Essa ênfase que eu dou sobre a mulher não é só a mulher preta, é a mulher indígena, né, é essa mulher que, mesmo, às vezes, sendo branca, sofre algumas questões. Ela não é isenta, não, assim, não é porque ela é branca que está tudo resolvido para ela. é uma luta mesmo que tem algumas particularidades. Com esse programa de mestrado, a professora Mara trabalha num sobre a Amazônia, mas especificamente nos estudos literários. E eu trabalho num de letras e nos estudos literários. A nossa... A minha linha de pesquisa é a linha dois, que é estudos de literatura, né, na Amazônia, na Pan Amazônia. O que a gente se surpreende com os alunos que entram para essa segunda linha é incrível. Porque eles chegam numa pegada daquela velha literatura tradicional, entendeu? Que eu não tenho nada contra. Tenho tudo a favor porque eu sou literária. Mas eu acho que a gente precisa, como diz o Gug, descolonizar a nossa mente. Eu acho que a gente tem que ter uma abertura. Então, essa abertura, ela vem por estudar autores desconhecidos do grande público, autores que têm uma literatura com ênfase em Amazônia, autores que são muito próximos com os autores da Bolívia, do Peru, e que a gente não conhecia, não tinha essa relação, não sabia que o sujeito estava nesse complexo de Amazônia dentre esses países, porque 65% do território amazônico está no Peru, tem 65%, nós temos 55%, vai se dividindo dessa forma. Então, a gente também está numa zona de fronteira, a gente também está vivendo com outra literatura, está adquirindo outros saberes. e a nossa perspectiva é a de tirar tudo isso que nos encobre. É de falar de como o colonizador e as marcas dessa colonização se colocaram aqui. E como muitas vezes a gente pode ler um livro ingenuamente, achando que é isso mesmo. Então, um pouco da questão do pós-colonialismo ou do decolonialismo é um alerta para a gente ler de uma outra forma, com outros autores, com outros olhares, questionando essa história contada pelo correto, pelo colonizador. Então, a gente tem que ir desfazendo isso aos poucos. Então, a gente costuma dizer que tem autores que escrevem sobre a Amazônia e tem autores que escrevem para a Amazônia. Então, a gente tem que descartar essa ideia de que aqui era um grande vazio demográfico, de que aqui as pessoas não tinham uma cultura, porque elas não tinham uma cultura, não. São Amazônias e culturas. Cada lugar dessa Amazônia ou cada etnia ou cada grupo tem uma cultura muito diferente. Então, a gente tem que fazer aparecer isso, deixar que as pessoas conheçam descolonizar essa região. Eu me lembro que um dos primeiros textos que eu publiquei com o professor Miguel Nenevé, num livro que nós organizamos, o professor Miguel Nenevé é aquele professor que eu disse que é uma autoridade em estudos pós-coloniais. Nós trabalhamos numa disciplina com autores que mexem muito nessa questão da colonização, como o Fanon, como o Said, como o Aimé Cezé, como o Albert Memmi, como o Rombaba, Neide Gondim, dentre outros. E aí nós organizamos um livro intitulado Literaturas e Amazônias. E Amazônias. E nós temos, nesse livro, um texto chamado Reimaginar a Amazônia, descolonizar a escrita sobre a região. E é nesse texto que a gente chama a atenção para o que dizem sobre nós e que não é verdade. E aí a gente passa a dizer algumas questões mostrando também que a gente tem voz, a gente tem criticidade, a gente tem poder de análise, a gente pode refletir sobre esse processo. E a gente não começa fazendo isso de cima. Ah, eu vou escrever para os outros autores, para as pessoas que estão no eixo centro-sul. Não. A gente escreve para nós, para a nossa casa, para os nossos alunos, para os nossos amigos que estão fazendo fronteira com a gente. Porque se a gente não começar a fazer esse processo de saber o que os outros estão fazendo também e como a gente pode participar dessa interação, a gente vai ficar sempre relegado a algum lugar. Não, você tem um lugar de preto, você tem um lugar de indígena, você tem um lugar de mulher e o nosso lugar são todos os lugares. A gente observa que, na realidade, o que os programas e, obviamente, o esforço que os professores estão fazendo é justamente de apresentar essa Amazônia plural, fazer com que essas vozes dos rios, como nos diz a Ana Pizarro, elas possam ser evidenciadas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser lidas, uma vez que muitas dessas vozes elas sucumbiram ali frente aos lugares de enunciação dos poderes colonizadores. Então, assim, as fronteiras indizíveis das Amazônias, elas estão ali inseridas, né, uma relação de temas do século XX e século XXI, ainda precisam de muita pesquisa. E eu acho, assim, que o nosso grande desafio enquanto professores e professoras de uma universidade da Amazônia, né, de um local que, para muitos, é periférico, e a gente não se considera dessa forma, muito pelo contrário, a gente não fica a dever nada a ninguém, a gente está aqui para tentar contribuir para que as dobras dessas fronteiras invisíveis, elas possam cada vez mais ofertar um cabedal de interlocuções teóricas, né, como a gente sempre menciona, com autores não somente da Amazônia brasileira, mas da Amazônia peruana, da boliviana, sobretudo, que a gente tem feito aí algumas pontes. Então, esse trabalho, ele tem sido bastante enaltecido, né, a gente tem discutido, e eu acho que é aí que se dá o encontro, né, da pesquisa entre Sônia e eu, né, através dessa, sobretudo, dos estudos pós-coloniais e decoloniais. Trabalhar a cidade de Porto Velho, propriamente dito, é algo já bastante complicado. Primeiro, a gente precisa entender que Porto Velho, como eu havia falado, ela nasce a partir de um mito fundador, que é a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, lá em 1907, na terceira tentativa de construção dessa ferrovia, e a partir daí nós vamos ter uma cidade que nasce dual, um espaço privado, que é o espaço da ferrovia, e um espaço público para além desse espaço ferroviário. Então, os dois grupos começam, como eu tinha mencionado, começam a se denominar categas e mundiças. Então, categas era o termo utilizado para denominar aqueles que tinham categoria. Então, eram os servidores da ferrovia, depois esse termo vai se ampliando para os funcionários da municipalidade, quando chega em 1915, vai também para os comerciantes. E o restante da cidade que fica desassistida por esse espaço ferroviário, eles vão se denominar de mundiças, que era um termo, era a forma como os cearenses, os nordestinos, de forma geral, que vêm para cá para trabalhar com a borracha, eles se denominavam. Então, eles não falavam em mundiça, então eles falavam mundiça, então era o termo que eles se denominam dessa forma. Então, eu comecei a puxar esse fio para analisar, para perceber como que essa cidade era mostrada através dessas imagens fotográficas. Então, nós temos nessa terceira fase de construção da ferrovia imagens que foram feitas por um fotógrafo contratado por Percival Farquhar, que são aquelas fotos que a gente viu numa minissérie que a Rede Globo passou, que é a Médio Maria, lá do Márcio Souza. Então, aquelas imagens foram feitas em Porto Velho durante a fase da construção e ali a gente vê claramente essa coisa da epopeia. São aquelas imagens que percorreram o mundo em busca de investidores para a construção dessa estrada de ferro. Então, o cara focou nesse mundo do trabalho, nessa coisa, dessa dimensão que era a floresta amazônica, era o projeto de engenharia vencendo a selva, vencendo a floresta, vencendo os mitos, as sociedades indígenas e por aí afora. Então, essas imagens a gente encontra facilmente, mas encontrar imagens, essa vertente mais de patrimonial, as primeiras imagens que fundam essa cidade do espaço dos mundistas já era algo mais complicado da gente encontrar. Mas, mesmo assim, eu consegui com pessoas que vivenciaram essa época, coletando uma imagem ali, outra aqui, a gente conseguiu fazer essa análise. Então, a gente vai observando todo um processo de segregação que existe ou de encobrimento, o termo que a gente está utilizando nessa tarde de hoje, nesse encobrimento, há determinadas personagens que a gente encontra tanto na literatura, que a gente encontra tanto na história e que a gente encontra quando analisamos a cidade de Porto Velho. Então, por exemplo, esses encobrimentos com relação à figura feminina, quando você trabalha com essa perspectiva de que a escola, por exemplo, a escola pública, ela tem uma disciplina chamada história regional. Aí, quando você vai para a história regional, você vê claramente esse encobrimento da figura feminina na história de Rondônia. A mulher, ela está lá, a mulher seringueira, trabalhando não só na condição de doméstica, mas ela está lá trabalhando também no corte da seringa, ela está construindo da roça, mas ela é encoberta. Então, apesar dos estudos trazerem essa figura, mas quando você chega na questão da escola, elas desaparecem, parece assim que nunca existiram, ou quando existem, elas são corpos subjugados, essa visão desse mundo, desse universo que é construído aqui na região amazônica. A mesma coisa a gente vê em relação ao indígena. O indígena, ele é subjugado já nas próprias imagens que são construídas através da fotografia, ele é encoberto na própria literatura que vem dessa proposta aí de construção, ele vai sendo de certa forma invisibilizado. E quando ele não é invisibilizado, ele é chamado de forma pejorativa. a gente estava até discutindo alguns dias atrás essa questão dos termos, o índio dado lá através do erro de Colombo, como diz o Henrique Dússio, o indígena ou nativo da Amazônia, vamos dizer assim, dessa Amazônia inventada, ele é considerado também o caboclo, chamado de caboclo, e o caboclo na Amazônia é um termo utilizado pelo colonizador para dizer que é aquele que é pagão. E aí a gente, muitas vezes, a gente utiliza para designar o sujeito que é o sujeito vivente da Amazônia, o morador da Amazônia, sobretudo da Amazônia brasileira. Só que a gente não entende e aí a gente fica se perguntando, mas espera aí, quem é que está denominando esses termos? Essa, ah, mas o termo foi ressignificado, muita gente diz, o termo foi ressignificado, mas aí quem ressignificou? Fomos nós ou foi alguém que foi lá da academia que construiu um discurso e que me ressignificou e disse que eu sou caboclo da Amazônica ou da Amazônia? Então, a gente precisa saber quem é que está dizendo isso. Então, o que a gente está tentando de certa forma fazer e que a gente procura encontrar em toda essa produção, essas marcas, né, dessa, de toda essa esse patrimônio em termos de levantamento que as nossas pesquisas vêm de certa forma aí refletindo, é justamente procurar nos entender enquanto sujeitos que somos, viventes dessa Amazônia, né, procurarmos construir uma base de um patrimônio que não seja só vinculado aquilo que o colonizador de certa forma nos deu. Isso aqui é uma cidade que nasce de costa para o seu principal patrimônio, que é o rio. Toda toda a construção da ferrovia ela está na margem do rio Madeira, mas ela nasce de costa para esse rio, ela está de frente para essa cidade que vai ser construída a partir de 1907. Então, a gente tem que reforçar as marcas, por exemplo, dessa cidade, desse universo, dessa outra cidade que se apresenta a partir da ferrovia, a esse mundo dos mundistas, por exemplo, ele se constrói em torno de uma mãe de santo, que é a dona Esperança Rita. A memória dessa mulher só se vincula a essa memória oral, ela não tem essa marcação escrita, ela foi simplesmente encoberta. Então, é esse resgate, é esse patrimônio que a gente está tentando recuperar. O que Porto Velho hoje enaltece nessa construção patrimonial, são a estrada de ferro, são as três caixas d'água que está o símbolo do município. Então, são sempre símbolos que vêm de uma marca muito forte de fora e não de dentro. Então, a gente busca, no caso, enaltecer isso e o meu trabalho, eu tentei justamente demonstrar, de certa forma, isso, possibilitar essa ideia de que a gente tem que se escutar primeiramente, aprender a nos ler, porque muitas vezes a gente lê somente aquilo que vem de fora, demonstrar, como diz lá, parafraseando o Hugo Achuga, que nós não somos um território sem boca. A gente tem muito aqui o que dizer. Mas, infelizmente, a gente também tem os nossos entraves. e os nossos entraves, eles se encontram justamente, eu vou, de certa forma, estar antecipando, se encontra nessa questão mesmo dos nossos acervos. Aqui a gente vive um, Rondônia, é um ex-território, tivemos vários governos biônicos aqui. A partir do momento que vem o processo de eleições, e a gente começa a eleger, a maior parte dos governadores, eu acho que essa são de um somente, todos são de fora, não tem identidade com o lugar. Então, a gente se ressente muito dessa questão, dessa formação de um patrimônio, dessa memória, mesmo histórica, em termos de um centro de documentação, onde se vai buscar essas informações. Tem um centro de documentação do Estado, mas esse centro de documentação está precário. bem precário mesmo. Não existe uma pessoa que tenha formação para gerir, para administrar aquele centro, então não existe os cuidados com os documentos que lá estão, a memória fotográfica política do Estado está toda lá, e essas imagens estão desaparecendo, infelizmente. O jornal, esse jornal centenário, que é o jornal Alto Madeira, que vem de 1907 e foi fechado em 1917, ele simplesmente, a memória está toda lá também, não existe um trabalho. A Biblioteca Nacional é que está tentando recuperar alguns números e dar essa visibilidade ao pesquisador. Então, a gente tem esses problemas que vivenciamos com lugares que são, que o Acre também vivencia isso, que são lugares com a formação de ex-territórios. Então, existe uma busca incessante nessa questão de produção, e a gente está tentando se alimentar dessas fontes que lá ainda estão antes que elas desapareçam. É que a gente está que nem os dormentes da ferrovia, cada dia desaparece um. Então, a nossa memória também está nesse nicho aí. Está faltando um pouco para isso, uma memória que seja nossa. e aí eu estou falando aqui de onde, de que lugar eu falo mesmo, do lugar onde eu moro, do lugar onde eu atuo. A gente tem a impressão que algumas memórias tendem a ser apagadas para a gente continuar com aquelas memórias do pioneirismo, que eu acho que é difícil, essa ideia do pioneiro. O pioneiro é aquele que chega e vai dizendo era assim, mas agora vai ser diferente. Nós vamos colocar aqui um marco, como aconteceu no estado de São Paulo, tudo. E aí a gente precisa dizer, mas que memória é essa importada que esse sujeito quer trazer para a gente? Essa não é a nossa vivência, essa não é a nossa cultura, essa não é a nossa ação. Então, toda vez que eu trabalho com mulheres, eu penso na seguinte questão e principalmente nas professoras, elas podem descolonizar essas mentes, porque a educação tem tudo para ser descolonizadora. Vai da formação que esse professor tem, dessa vivência que ele partilha com os demais. Então, quando a gente escreve sobre as professoras do Vale do Jamari, eu estou dizendo quando a gente escreve, porque não fui eu, Sônia. Eu me cerquei de um monte de memória de mulheres e de outras mulheres também que trabalhavam comigo no projeto, que é a professora Mara, a professora Marisa, a professora Eliette. Então, a gente foi enredando, quando nós começamos a trabalhar nessa formação, nós observamos o seguinte, que a parte que elas mais gostavam não era daquela educação formal, da correção do texto, isso, era a hora de contar, de narrar. Então, nós instituímos dentro daquela proposta que nós tínhamos, uma hora do narrar. E essa hora do narrar, do contar história, ela foi muito mais interessante do que todo o resto do processo. E a gente conseguiu êxito e tudo, mas o nosso maior êxito foi fazer com que essas mulheres cruzassem as suas histórias, que elas se conhecessem, que elas pudessem colocar toda a história do folclore que elas traziam da região, porque cada uma era de um lugar do país. Isso ficou mais interessante ainda. Então, quando elas iam contar, cada uma contava na sua perspectiva, na sua performance, no seu vocabulário, coisas diferentes ou coisas semelhantes. e aí nós fomos observando que, com o tempo, com o processo, elas foram incorporando a memória do folclore daqui, da região amazônica e alguns mais específicos de Rondônia, com as histórias da literatura infantil-juvenil que nós trabalhávamos. Então, vieram os mitos, vieram as lendas, vieram as histórias das avós, veio um complexo de história e aí como que eu entendi isso? Como elas sendo as protagonistas? Nem como professoras eram tão protagonistas como contadoras de história. Por quê? Porque elas tinham uma memória, elas tinham uma tradição, elas tinham um costume e isso não se acabou quando elas chegaram aqui. O que houve foi um encontro de tudo isso, um encontro de toda essa narrativa, um encontro de todas, todas elas tinham uma performance muito particular. E eu observei isso no processo e coloquei, e fiz desse material observado a minha dissertação, colocando a partir da enunciação, do locus de enunciação, quem era essa pessoa, o que ela trazia com ela, qual o efeito performático, que efeitos de sentido ela causava nesse momento de contar. Então, é uma atuação, é meio que um teatro de mulheres, de mulheres que nunca tinham se falado, talvez, numa vida inteira, mas que conseguiram partilhar essa experiência. E essa experiência, ela foi muito rica, porque, a partir daí, elas disseram assim, a gente bem que podia voltar a estudar. E aí, algumas, ou a maioria, voltou mesmo, foi para a universidade, terminou, porque elas eram professoras de séries multisseriadas, e tinham, às vezes, o oitavo, a oitava série, entendeu? Muitas tinham até o primário, como elas denominavam, e elas ensinavam, mesmo assim, aquilo que sabiam, mas elas procuraram, a partir daí, um novo local, um novo jeito, uma maneira de estar no mundo, se compreendendo, agora, a professora, e que, sendo professora, precisava de uma formação mais adequada, de fato, uma formação que lhe desse a competência de fazer aquilo que elas já faziam. E, com as mulheres descendentes de Barbadiano, com as mulheres negras, foi em forma de escuta, de entrevista, de anotações, porque essas mulheres tinham um interesse, além de contar sobre o processo, que elas tinham sido educadas, das saudades que tinham, das coisas mais antigas, de tudo que deixaram, elas tinham uma memória muito particular de afetividade, das comidas, dos vestidos que bordavam, dos vestidos de casamento que faziam, dos amores, muitas vezes, não manifestos. Então, é essa memória que a gente puxa dessas mulheres, porque elas são mulheres e elas têm o direito de viver isso. Elas não são só profissionais, elas não são só descendentes de um grupo de barbadianos, elas têm uma história que é particular, que é da sua formação, é aquilo que lhe completa. Então, quando a gente pensa, o que isso pode se ligar ou não com o colonial e o pós-colonial ou a decolonialidade? Então, quando a gente trabalha na decolonialidade, a gente vai olhando mais para essa América Latina, vai olhando mais para esses estados, para esses países da América Latina, para esses estados, para essas histórias. Tem marca colonizadora no depoimento dessas mulheres? Tem. Mas como é que a gente vai saber disso? É com o nosso olhar percustando essa fala, porque, às vezes, o que ela quer dizer nem estava no que ela disse, mas, às vezes, no gesto que fez, no sorriso mais acanhado, no muxoxo, digamos assim, no olho, na forma de olhar. a gente precisa ir fazendo um caminho para chegar aí. Então, como é que a gente pode descolonizar? Educando. Educando é uma maneira excelente, mas educando não é nessa formalidade que a gente concebe, que muita gente concebe, é numa concepção de Paulo Freire, que é colocar esses sujeitos em interação, um conhecendo a história do outro. É esse lugar de constituição do outro que se faz por mim também. E a minha constituição se faz por ele também. Então, quando a gente coloca nesse lugar de interação, a gente se educa. A gente não se educa na modalidade formal, a gente se educa no convívio, a gente se letra, a gente se letra, a gente pratica o nosso letramento na história do outro. Esse letramento, ele acontece. Tudo que ele conta vai fazer parte da minha memória. Tudo que eu vou contar também vai fazer parte da memória dele. Então, os homens não precisam de mais nada, a não ser essa mediação entre eles mesmos para se educarem. O que a gente tenta também nessa questão do pós-colonialismo é fazer uma leitura política do que antes não se fazia, de aceitar, da determinação. Isso não. A gente vai lendo politicamente essas histórias. e, às vezes, essas histórias são histórias escritas por grandes autores. Nossa, mas a pessoa tem uma crítica, uma fortuna crítica muito boa. Sim, ninguém está duvidando do trabalho dela. A gente está tentando identificar ali algumas marcas de processo de colonização nessa escrita. É demérito para esse autor? não é demérito. Às vezes, o sujeito escreveu lá em 1800 e não tinha uma visão libertadora ou não participava disso. Mas é preciso que a gente mapeie e mostre e diga assim, olha, essas histórias sobre nós são equivocadas. Ou essa história sobre o comportamento das mulheres com autoras famosíssimas que são adaptadas para novelas de televisão, que têm marcas extremamente colonizadoras e são autoras conhecidas no mundo inteiro. Quando você lê um poema, por exemplo, do Kipn, O Fardo do Homem Branco, ele está dizendo, olha, eu, o homem branco, me sacrifiquei, o meu grande fardo é tentar humanizar, educar, torná-los pessoas. E a gente sabe que isso não é, senão, uma forma de colonizar porque a Inglaterra, ela colonizou essa Índia britânica, ela fez isso, ela chamou para ela. A gente não pode mais aceitar esse estereótipo, esses modelos de escrita que colocam assim, esses são os vencedores e esses são os perdedores, esses são os brancos e esses são os pretos. e no mundo, o destino deles, porque o que Deus deixou para eles, como diz o Aimé Cezé sobre o colonialismo, que a igreja faz muito isso, ela diz, olha, nós vamos tirar esses bens de vocês, o Bardem, o exemplo do Bardem e do Miller, que eram dois padres, assim, vocês não sabem lidar com toda essa fortuna, com esse ouro, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar de vocês para administrar, porque vocês merecem ser queimados, coisificados, porque vocês não têm alma, vocês são nadificados, entendeu? É de uma crueldade sem tamanho, como quando você lê, por exemplo, como foi a colonização da Argélia, como foi a colonização da África, sempre com essa desculpa da incompetência desses sujeitos, com a ausência de cultura desses sujeitos ou com a ausência de um Deus único. Está na hora de a gente dizer, mostrar com a nossa voz que os nossos lugares no mundo são diferentes, as nossas culturas são diferentes, o nosso modo de agir é diferente, é tão somente diferente, não é inferior nem superior. Essa questão dos estereótipos que a literatura, a história também cria, esse discurso, sobretudo, do vencedor, os vencidos, eu sempre lembro daquele livro lá do Edgar Dedeca, o Silêncio dos Vencidos, é isso? Eu sempre confundo com o nome do filme, mas eu acho que é isso, Silêncio dos Vencidos, se não me falha a memória, onde ele colocava uma máquina de datilografia daquela bem antiga e uma gilete, um carro ali da máquina de datilografia justamente para dar esse corte dessa história dita oficial, dessa história que enaltece esses vencedores. Então, na Amazônia, a gente percebe isso muito claro quando a gente vê essa construção dessas narrativas que encobrem essa Amazônia vinda, muitas vezes, da própria história, outras vezes, advinda da própria literatura, e aí a gente vai encobrindo tanto esses sujeitos que, de certa forma, a gente não deixa que os outros que implementaram lutas apareçam, porque nem todos os colonizados se subjulgaram ao processo de colonização. Então, cadê essas pessoas? Aí a gente diz assim, mas a gente não pode julgar o autor da literatura pelo viés pós-colonial, porque o pós-colonial ele julga. Na realidade, a gente não está julgando. Muitas vezes, a pessoa escreve, aí vai escrever um romance sobre uma questão indígena, aí ele vai colocar esse indígena situado lá no século XIX. Aí, se eu olho esse século XIX com os olhos do presente, o passado vai ser teoricamente culpado. Mas não é isso que o estudo pós-colonial faz, é justamente isso, é perceber essas marcas colonizadoras e demonstrar que, para além delas, existem ou existiram todo um processo de luta que estão aí e precisam ser revelados, que é para a gente poder se descobrir. Faz muito disso do que é que a gente lê e como a gente lê. Então, onde as nossas pesquisas elas alcançam? Quando a gente pega essas territorialidades, essas fronteiras discursivas, a gente vai, de certa forma, a gente procura proporcionar o encontro dessas margens e essas margens elas têm muito do que nos dizer. Essas margens entre fronteira, por exemplo, física, vamos dizer assim, Brasil-Bolívia. Então, não é somente uma fronteira física, a gente tem uma fronteira ali que ela é literária, que ela é cultural, todos os dias as pessoas estão em trânsito, é uma fronteira que tem mobilidade. Então, são essas margens que precisam aparecer, se revelarem.